Oi gente, meu nome é Priscila, sou membro da 5ª Igreja Batista Independente de Berlândia, do bairro São Jorge, e eu tô aqui pra cantar pra vocês a música de Jesus é o caminho de Heloísa Rosa pra glorificar o santo nome de Jesus. Amém. 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 Aquele que tem o seu tratamento, e o só ama, esse é o que me ama. E se alguém me amar, ser amado como meu pai, eu também o amarei, me manifestarei. Sae-ri, sae-ri. Sae-ri, sae-ri. Sae-ri, sae-ri. Sae-ri, sae-ri. Sae-ri, sae-ri. Sae-ri, sae-ri. Sae-ri. Sae-ri.